A campanha SOS Rio Grande do Sul começou em 2 de maio e segue até o dia 8. Mobilizados com a situação, moradores do Sudoeste já começaram a entregar seus donativos. São doações específicas, quatro tipos de produtos para serem distribuídos no Rio Grande do Sul. O importante de se falar é que os donativos que nós estamos arrecadando é água engarrafada, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e produtos de limpeza. Coisas diferentes disso a gente não consegue mandar e o pessoal lá no Rio Grande do Sul não consegue organizar para distribuir. Então todos aqueles que querem fazer uma doação, contribuir para essa causa, então que seja nesses quatro gêneros, os alimentos não perecíveis, água, produto de higiene e limpeza. As doações para as vítimas da enchente serão recebidas nos quartéis do Corpo de Bombeiros e nos postos de Brigada Comunitária do Paraná também no fim de semana. Os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar funcionam 24 horas por dia, mas para ter uma organização e manter a rotina dos militares, é interessante que as pessoas tragam esses donativos das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. No final de semana também? Também, no mesmo horário. 8 horas da manhã, 8 horas da noite, qualquer dia da semana. O material estando aqui, vocês informam a Defesa Civil do Estado e eles é que farão o encaminhamento de tudo isso ao Estado do Rio Grande do Sul. Isso, diariamente é informado a quantitativa de donativos que a gente tem aqui no local. A Defesa Civil Estadual organiza para vir trazer caminhões, recolher esses donativos e encaminhar para o Rio Grande do Sul. Os temporais que atingem o Estado começaram na segunda-feira, 29 de abril. Milhares de pessoas estão desalojadas e desabrigadas. O último boletim da Defesa Civil informa que já são mais de 30 mortes e mais de 70 pessoas desaparecidas no Estado. 235 municípios do Rio Grande do Sul já registraram algum tipo de problema devido às cheias. Desde a madrugada desta quinta-feira, 2 de maio, 32 bombeiros militares do Paraná estão atuando em diversas missões, especialmente no resgate a pessoas ilhadas no Rio Grande do Sul. Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do Paraná também se deslocou para a região.